Em mais uma fase da operação Caça Fantasmas, o Ministério Público do Estado de São Paulo pediu a prisão preventiva do prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins, e de mais 13 vereadores da região. 11 deles já foram presos. Lins está em viagem ao exterior com a família. Segundo a estimativa do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado de Osasco, o esquema desviou 21 milhões de reais. O time de vôlei do Grêmio Recreativo Barueri se prepara para estrear na Superliga Feminina Série B, que já tem data para começar. A Confederação Brasileira de Vôlei divulgou o calendário da Superliga Feminina Série B. E anota aí, as meninas do Grêmio Recreativo Barueri vão estrear no campeonato no dia 24 de janeiro. A disputa, na verdade, começa no dia 21 de janeiro. E as meninas aqui vão jogar contra o São José dos Pinhais no dia 24, terça-feira. Então venha torcer bastante por essas meninas. Ao todo, são sete equipes. São três aqui de São Paulo, duas do Paraná e duas de Santa Catarina. No dia 8 de abril é a final, então vamos torcer muito para que essas meninas do Grêmio Recreativo Barueri estejam nessa final e aí sim ascendam para a categoria principal da Superliga. O Osasco Aldax será o primeiro adversário da estreia oficial de Rogério Senne como técnico do São Paulo no Campeonato Paulista 2017. A disputa provavelmente será no dia 5 de fevereiro. Além de receber esse confronto, o estádio do Rochidale também será palco do duelo do Clube Osasquense contra o Corinthians, pela quarta rodada do Estadual, provavelmente no dia 19 de fevereiro. A Prefeitura de Barueri intensificou a campanha de conscientização e prevenção para o combate à dengue, com aumento de palestras, visitas diárias às residências e um mutirão aos sábados na cidade. A Duneli traz há mais de três décadas móveis e objetos de decoração com qualidade e com atendimento personalizado aos seus clientes. Com isso, a empresa inaugurou mais uma loja em São Paulo. Qualidade e versatilidade garantiram a Duneli o seu espaço entre as melhores empresas do mercado moveleiro. Em 2016, a Duneli provou que mesmo com as incertezas econômicas do país, é possível sim crescer. Foi uma realidade para todo o setor moveleiro, mas a gente conseguiu superar a crise montando mais loja, aperfeiçoando a nossa estrutura e com isso a gente passou com chave de ouro, fechamos o ano super bem e estamos aí projetando um crescimento para o próximo ano. Eu acho que tudo que você faz com muita dedicação, amor, não existe crise. É claro que houve uma diminuição de vendas, é claro, todo o comércio sentiu muito. A Duneli está cada vez crescendo mais e o nosso foco é atender bem os arquitetos e o cliente final. E agora o consumidor final tem mais uma opção de loja, a unidade na Zona Norte de São Paulo, em Santana. São 1.500 metros quadrados que vocês vão se apaixonar e é isso, é uma emoção muito grande. Assim, a Duneli se consolidou em todas as regiões de São Paulo. A Duneli tem 40 anos e há 5 a gente resolveu reposicionar a marca. A gente montou, a gente tinha loja já na Zona Sul, na Zona Oeste e na Zona Central. Há dois anos, mais ou menos, a gente resolveu montar a loja da Zona Leste e esse ano a gente resolveu fechar São Paulo com a loja da Zona Norte para poder atender cada vez melhor o consumidor. E essa unidade da Duneli terá uma grande novidade. Na verdade, todas as lojas da Duneli são lojas grandes. Por quê? Nós temos tudo para as pessoas decorarem a casa. Então, temos lustres, tapetes, decorações, mesas de jantar. Até agora nós estamos aqui em Santana, vamos ter dormitórios também. São ambientes muito bem pensados, com tecidos e texturas e acabamentos, enfeites, também muito bem pensados. A inauguração da oitava unidade foi celebrada entre amigos, profissionais da área e clientes. Além, é claro, da família Duneli. A gente está muito satisfeito com a nossa equipe, com o bastidor que trabalha na Duneli. Hoje a gente é uma família realizada. A gente está super satisfeito com mais essa unidade. Eles são fiéis à essência deles e se estabeleceram aqui com essa loja maravilhosa, enorme, gigantesca, com produtos lindos. Então, tudo para dar certo. Bom, o Alfa Channel News fica por aqui. Mas você pode nos enviar fotos, vídeos ou sugestões de pauta através do nosso WhatsApp no número 996540505. Eu fico por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho